Olá, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Hoje tenho um top 10 melhores perfumes lançados em 2020 da Natura. Porém, vale lembrar que foi uma escolha minha. No meu ponto de vista, esses 10 foram os melhores perfumes da Natura em 2020. Então eu peço que você aí do outro lado não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero convidar você que assiste aos vídeos aqui no canal, porém ainda não é inscrito. O que está faltando? Já que todos os dias, no mínimo, eu lanço dois vídeos, eu trago duas dicas incríveis e eu tenho certeza que uma dessas dicas ou desses vídeos vai te deixar satisfeito aí do outro lado. Então, gente, vamos lá? Que eu amei fazer esse top 10. Foi difícil, muito difícil, porque temos que concordar, né? 2020 foi o ano da Natura. Um ano repleto com muitos lançamentos e relançamentos que fizeram a alegria de gregos e troianos. Porque a marca veio para agradar todos os públicos. Então, Dona Natura está de parabéns. Vou bater até uma palminha para ele, ó. Está merecendo, né? Porém, antes de mostrar quais foram esses 10 que, gente, deu trabalho, como eu disse para vocês, mas antes de mostrar todos eles aqui, eu quero te convidar a conhecer o meu espaço digital da Natura. Isso mesmo. Então, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital junto com o cupom que você utiliza na finalização da compra e obtém mais 10% de desconto, tá, gente? Então, vão lá, aproveitem que o site da Natura está repleto de lançamentos, relançamentos, coisas maravilhosas. Então, eu tenho certeza que de sacolinha vazia você não sai. Até porque a gente já sabe que a Dona Natura é top e tem frete grátis para qualquer região do Brasil. Olha que maravilha! Mas deixa eu endireitar um pouquinho aqui a can, gente. Estou achando ela um pouco alta demais. Pronto! Agora está maravilhoso. E o cabelo, gostaram? Gostaram da barba? Né? Daqui a pouco já tenho que voltar no barbeio. Então, vamos lá. Ai, gente, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas nesse vídeo, tá? Porém, todos os perfumes que eu vou mostrar têm a resenha individual aqui no canal. Então, basta ir na procura, lá em cima do YouTube, digitar o meu nome, Taiguara Almeida, o nome Natura ou, então, o nome do perfume que você deseja assistir aquela resenha mais completa, onde eu falo de tudo, fixação, projeção, notas, o que se destacou na pele, enfim, tudo isso que vocês amam saber, tá bom? Então, vamos lá? Bom, eu vou abrir esse vídeo, gente, com um perfume que foi bem polêmico. Bem polêmico! Muita gente gostou, muita gente não gostou, mas quem não gostou não reclamou do cheiro, não reclamou da fragrância, que é maravilhosa. Eu amo, tá? Tanto é que eu botei aqui dentre os 10 melhores, na minha opinião, desse ano. Só que muita gente reclamou que não fixou na pele. Só que na minha pele, ele fixou bem, tá? Então, eu não posso reclamar. Não fixou, uau, que bomba nuclear, que fixação absurda, eu vou ficar tonto, vou desmaiar e cair no chão. Não! Não tem essa fixação, mas a fixação me agradou dentro do que eu esperava nele, tá? Que é o Homem Emocione. Eu acho ele delicioso. Ele é o primeiro, né, Del Parfum da Natura e masculino, que vem com a proposta de ter flores, né, na sua composição. E eu gostei desse bonitinho, gente. Ele não fixa muito, mas me agrada. E eu gosto bastante. Então, minha primeira dica de um dos melhores lançamentos de 2010 da Natura fica por conta do Homem Emocione. E vale lembrar que não tem aqui do décimo ao primeiro, não. Todos aqui valem o meu primeiro lugar, tá? Só que eu vou puxando de forma aleatória. Então, vocês vão entender no decorrer desse vídeo, tá? Então, ó. Primeiro, Homem Emocione Natura. É da Natura, já que esse top é da Natura, né, Taiguara? Vamos ao próximo. Esse daqui, gente, eu tenho que confessar. Ele não... Não é que ele não tenha me conquistado. Ele é um bom perfume, tá? Só que quando ele foi lançado e eu testei, eu esperava bem mais, tá? Só que ele é aquele perfume que foi me conquistando com o passar do tempo. Então, hoje em dia, ele me conquistou e ele adentrou ao top 10 melhores da Natura em 2020. Que é o maravilhoso Ilia Laços. E eu tenho que dizer pra vocês que eu estou de olho no hidratante desse bonitinho. Porque muitas inscritas já falaram que é maravilhoso. Que quando eu passar o hidratante, não vai nem precisar usar o perfume. E se eu chegar a usar, vai dar aquela potência. Vai deixar o perfume chegar chegando, do jeitinho que a gente gosta. Então, a proposta do hidratante é potencializar o perfume na pele. Então, Ilia Laços, maravilhoso. Está dentro, né? Os meus queridinhos e lançamentos 2020 Natura. Maravilhoso. E vamos ao próximo. Esse daqui é aquele perfume que a gente pode classificar como sendo um perfume unissexy. É, dá pra agradar todas as tribos. Se você gosta da proposta, lógico. Não adianta eu falar aqui que eu adoro. Aí você compra e diz, ah, eu não gostei. Porque tem que experimentar, né, meu povo? Mas, enfim, é um perfume classicão que a dona Natura trouxe de volta. Ou seja, relançou e muita gente se jogou de cabeça. E é um perfume que eu acho super mega unissexy. Ele é um amadeirado cítrico na minha pele. Eu acho ele delicioso. E ele está dentre os melhores, né, de 2020 da Natura. O classicão tarô. Muita gente reclamou que queria na embalagem antiga. Que a gente não reclamem. Aproveitem. Que voltou. Tem marca por aí que não lança. Olha o Boticário. Exemplo. Tem um monte de gente aqui no canal desesperado pela volta do Tarsila. Até hoje o Boticário escutou? Prestou atenção na reclamação de vocês? Não. Deu o seu de resposta, né? Não está nem aí. Então, agradeçam que a Natura ouve muito a gente. Ó, ouve, aguenta e traz de volta e trouxe, né, muitos clássicos esse ano. Então, ó, tarô, estava, né, estava, ou ainda está, até agora. Não sei se ainda está disponível no catálogo, mas aparece que não. Mas, enfim, esteve dentre nós. A gente comprou, né, voltou o passado, relembrou daqueles momentos maravilhosos. E, ó, tarô, tá? Entre os dez melhores. E vamos ao próximo. Bom, esse daqui já vai sair de linha. Talvez quando eu liberar esse vídeo, ele ainda esteja disponível para venda, gente. Mas ele já vai sair de linha. Então, se você gosta da proposta, lembrando, todos têm resenha aqui no canal. Então, aqui não é para trazer resenha de fixação, falar todas as notas e tal, e tal, e tal. É para falar os meus dez preferidos. Porém, esse daqui vai sair de linha. Então, se você gostou da proposta, já testou na época que ele foi lançado, porque é um relançamento da Natura, aproveitem que os dias estão contados para ele sair de linha. Que é esse bonitinho aqui. Biografia Inspire. Gente, ele é um perfume muito gostoso. Esse é o masculino, tá? Feminino é cor de rosa, né? Enfim. Então, esse daqui é um perfume muito gostoso. Super fresquinho. Bem dia a dia. Então, eu acho ele uma delícia. É uma pena que já vai sair de linha. Mas, se você gosta, né? Se joga, aproveitem. Porque, muito em breve, não vai mais estar entre nós, tá? Então, ó, maravilhoso. Vamos ao próximo. Que rupem os tambores. Bom, o próximo é um que muita gente vai dizer, Ai, Thay, não acredito que você classificou ou colocou esse perfume dentre os dez melhores lançados. Ai, ele é muito bestinha. Olha, gente, eu não acho. Sinceramente, ele deixou no chinelo muito perfume, tá? Que foi, né? Lançado. Ele deixou no chinelo. Ele é um cítrico adocicado. Maravilhoso. É de uma linha mais adolescente da natura. Mas eu uso de boa porque eu acho ele uma delícia. Refrescante e vale a pena. Que é o maravilhoso Pitada de Humor. Que vem nesse frasco laranja neon. Maravilhoso. E, gente, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Achei ele uma delicinha. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ó. Delícia. Então, Pitada de Humor. Adoro. Bom, agora, eu já falei de cinco, né? Faltam mais cinco. Porém, no meio desse vídeo, eu quero mostrar pra vocês um body splash da Natura, tá? Vai entrar tipo como se fosse um bônus do vídeo. Que eu gostei muito. Olha que a dona Natura lançou, gente, toda a campanha, todo o ciclo. Vinha um body splash da linha todo dia. Não aguentava, mas já tava dizendo aí, Natura? Né? Enfim. Até que chegou o meu kit desse bonitinho. E, gente, como eu gostei desse body splash. Dentre todos os lançamentos, que foram muitos, ele foi o que me agradou mais. Engraçado, que ele é o mais citricão de todos eles. Mas ele é gostoso. Ele te passa, sabe, aquele ar de perfume bem fresco pro verão. Pra te deixar cheirosa, cheiroso, sem incomodar, mas de maneira legal. Então, eu gostei muito. Então, eu vou mostrar pra vocês, como bônus, o meu body splash preferido de 2020 da Natura. Lima e flor de laranjeira. Eu achei uma delícia esse body splash, gente. E o hidratante. Maravilhoso. A única coisa que eu não gostei muito foi do sabonete. Mas, enfim, né? O sabonete que eu gostei muito foi de framboesa e lixia. Se eu não tô enganado. É super cremoso. A gente exala muito aquele sabonete. Mas esse daqui já não. Eu acho que, acredito, por ser mais cítrico e tal, ele já não teve aquele boom. O sabonete não me agradou muito. Mas, enfim, né? Esse daqui é uma delícia. E é o meu melhor, pelo menos o meu preferido body splash da linha Todo Dia Natura 2020. E agora, vamos voltar aos cinco últimos que eu selecionei pra vocês? Bom, o próximo é um perfume maravilhoso. Maravilhoso. E que eu queria muito que a Natura lançasse o hidratante. Porque eu comprei o hidratante quando veio numa edição de três bisnagas pequenas, né? E eu gostei muito, muito gostoso. Passava na pele e não precisava nem usar o perfume, gente. Muito gostoso. Não era aquele boom, né? Mas dava pra gente sentir um bom hidratante na pele com o cheiro do perfume. Que isso importa muito. Porque tem hidratante por aí que a gente compra que não tem cheiro de nada. E esse não. Tem bastante cheiro. Então, um perfume maravilhoso que eu amei, gente, muito. Biografia Assinatura. Eu achei maravilhoso esse perfume. Ô lançamento, hein? Indico até hoje, gente. Eu amo esse perfume. Amo. Eu tenho um amigo meu que ama o Biografia Masculino. Não vive sem. Ele fica desesperado. Todo mês ele pergunta, Tai, chegou tua revista? Vai sair de linha? Não, meu amigo Moisés. Não vai sair de linha. Até porque vende bem, né? Será que é meu segundo frasco, gente? E ele é muito delicioso. Meu Deus. Que lançamento maravilhoso. Maravilhoso. Então, biografia Assinatura. Deixa eu passar a linguinha aqui nos lábios, gente. O ar-condicionado dá uma ressecada, né? Enfim. Mas tá quente. Tenho que usar o ar-condicionado. Vamos ao próximo. O próximo é um maravilhoso. Que também divide opiniões. Não é todo mundo que gosta desse perfume. Mas eu gosto. Eu acho ele marcante. É aquele perfume que na minha pele não é de deixar um rastro gigantesco, tá? Mas ele deixa um rastro dentro do limite possível. E ele é um perfume que tem uma fragrância. Que eu acho sensual. Eu acho picante. Eu acho maravilhosa. E vale muito a pena. Essencial Mirra Masculino. Gente, esse perfume. Além de ter uma das embalagens mais bonitas, né? Da linha Essencial Masculina. Que é esse fosco, meio dourado. Meio, né? Cor de bronze. Cor de bronze. Laceia é maravilhoso demais. Então, ó. Eu amo, amo, amo o Essencial Mirra Masculino. Eu acho um dos melhores lançamentos masculinos na perfumaria da Natura em 2020. Sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. E aqui é uma seleção minha, né? Então, ó. Essencial Mirra. Perfumão. Vamos ao próximo. Esse daqui, gente. Fiquei tão feliz. Tão feliz. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz quando eu descobri que a dona Natura ia relançar no vidrão de 100ml. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Não acredito. Fiquei com um sorriso de orelha a orelha. Felicidade pura e até hoje. Comprei quatro caixas, porque na primeira, quando foi a primeira vez, eu comprei três. E agora eu comprei mais uma caixa para guardar, porque muito em breve eu sei que ele vai ser descontinuado. Então, eu tenho quatro, gente. Quatro. E vou usar muito, porque o perfume maravilhoso de chegar chegando, de deixar rastro, de marcar território. Dona Natura acertou muito com esse relançamento no frascão de 100ml, que é o meu maravilhoso Chihaz. Eu sei que muita gente não gosta, mas ele tem um público específico. Então, se você é daquelas ou daqueles que ama um amadeirado, especiado, naquela vibe diferentona, é o Chihaz. Então, esse daqui tem o seu público. E eu faço parte dele. Maravilhoso. Queria que ficasse direto, gente. Eu não queria que saísse nunca mais de linha. Mas, né? Enfim, vai entender. Vamos ao próximo? O próximo também. Eu acredito que esse perfume tenha deixado muita gente feliz. Eu criei uma certa expectativa, mas a minha expectativa foi brandada com o lançamento. Isso mesmo. Eu passei a gostar muito, gente. Na minha pele, nem se destaca tanto o cheiro no qual ele tem nas notas olfativas, que é a pipoca. Isso mesmo. Na minha pele não se destacou. Na minha pele, o Crisca Delírio fica aquele cheiro de bolacha. Sabe biscoito quando está assando no forno? Que exala aquele cheiro de biscoito que está torrando? É o cheiro que ficou na minha pele. E eu adoro esse cheiro. Por quê? Aí vocês vão perguntar, mas como está aí? Tu sente esse cheiro? Porque, gente, na minha cidade tem uma fábrica gigantesca que é conhecidíssima, que é a Iléia. Quem me acompanha, que é aqui da minha cidade, vai concordar comigo. Então, a Iléia é uma fábrica gigantesca que vende macarrão e tem a parte de biscoitos. E tem um dia que a gente fala que é a fornada. Então, quando você passa na rua em frente à fábrica que está tendo a fornada dos biscoitos, vocês não têm noção, gente. Vocês ficam loucos. Imagina quem mora que é cheio de prédio lá próximo, de casas, de residência, que fica numa rua principal. Gente, aquele cheiro é tão forte de biscoito que eu fico louco. Então, o cheiro do Crisca Delírio na minha pele é puro cheiro de biscoito assando no forno. Quando eu senti esse perfume na pele, eu disse, agora é o meu cheiro de biscoito. Então, eu não sinto cheiro de pipoca. Cada pele é uma sentença e na minha o cheiro de pipoca não se destaca. É o cheiro de biscoito torrando quentinho no forno. Tá bom? Então, ó. Adoro Crisca Delírio. Pena também, né, que foi uma edição limitada, que não ficou muito tempo e já vai sair. Eu acredito que até eu lançar esse vídeo, ele ainda esteja, mas já vai sair de linha, tá, gente? Então, se você gosta dessa proposta de pipoca, aquela coisa agridoce, sabe? Eu acho que é interessante você pedir uma amostra, conhecer e se gostar, se aventurar, se jogar e ser feliz, tá? Então, vamos ao próximo. Ai, gente, eu estou muito feliz. Esse daqui é o último que eu trago, tá, nesse vídeo, mas não é o menos importante. Mas eu deixei por último para fechar com chave de ouro. Porque vai fechar com chave de ouro. Porque, na minha opinião, esse foi um dos melhores lançamentos em 2020, não somente da Natura, e sim da Perfumaria Nacional, que nesse ano, que foi complicado, trouxe tantos lançamentos maravilhosos, e esse perfume ficou entre os melhores lançamentos, e não somente dentro da Casa Natura, e sim, de um modo geral, nesses lançamentos da nossa Perfumaria Nacional. Então, é um perfume de extremo bom gosto, extrema qualidade. É um perfume que eu considero divino da dona Natura, e ela está de parabéns, e eu espero sinceramente que ele fique por um bom tempo disponível. Não seja o famoso Vapit Vupit. Sabe o perfume que vem, dá um oizinho e vai embora? Então, eu espero que fique por mais tempo, porque é uma excelente criação, viu, dona Natura? Que é o maravilhoso Essencial Mirra Feminino. Perfume... Gente, na minha pele, fixa muito, projeta, então, enfim. Perfumão maravilhoso, e a dona Natura está de parabéns por esse belíssimo lançamento. Então, ó, fechando o top 20, top 20, não, top 10 melhores perfumes lançados na Natura em 2020, com o maravilhoso Essencial Mirra Feminino. Então, é isso. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha amado, gente, esse top 10 que eu fiz com muito amor. Foi difícil, mas lá e cá eu montei o meu top 10, tá? Então, eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e de ir lá conhecer o meu espaço digital da Natura, que estará tudo aqui no box de informações. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.